Oi pessoal, começa a partir de agora aqui no SBT Amazonas, o meu, o seu, o nosso programa. Aqui tem nosso último programa de 2017, 2018 chegando, batendo as portas e ela de volta, Manu, depois de uma semana de férias, conversando com o Pai Noel, trocando uma ideia. Tudo bem, Manu? Com certeza, Matheus, tudo ótimo. Uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação aqui na TV em Tempo. Estava colocando as ideias em ordem, descansando um pouco, aproveitando o período do Natal para ficar com a minha família, mas estou de volta, estou de volta. E por isso que nesse programa, nessa edição, o Matheus, você vai ver que ele está arrasando, está em quase todas as matérias no Aquitaine de hoje, por falar. Eu retribuí as minhas férias, né? A equipe é para isso, né? Lógico, unido até o final, né? Olha, hoje nós estamos num local incrível, você está vendo aí? Eu estou encantada em você. Ah, eu estou apaixonado, gente. Hotel da Margem, que que é isso, hein, Manu? Que incrível, é a primeira vez que eu venho aqui conhecer. Pois é. E estou realmente apaixonada por esse ambiente, que dá para você se confraternizar, passar um fim de semana romântico, ou então trazer os filhos, trazer a família inteira para comemorar a vida, se divertir e estar em contato. O Réveillon já esgotou, né? Esgotou. Já esgotou o Réveillon, pessoal. Não tem mais reserva. Mais adiante a gente vai passar a programação do ano para você. Isso mesmo. Olha, entre em contato agora, marque a sua reserva para daqui a pouquinho, para o Carnaval. Enfim, aproveite então esse evento lindo, paradisíaco, Hotel da Margem, aqui no Tarumã. Agora, vamos para o que interessa? Vamos para o que interessa. Tu trabalhou muito, hein, Manu? Ah, ok, hein? Mas olha, pessoal, é muito gostoso, viu? Os melhores preços de Manaus, os melhores clientes e com certeza o melhor produto para você. E agora a Via Marconi, não é isso? Via Marconi, Fiat aqui, Matheus esteve lá, sempre com preços ótimos. Está precisando comprar o seu carro? Já coloque aí na sua lista de metas para 2018, porque tem que dar certo. Via Marconi, Matheus foi lá e mostra para você. É aqui, não é que tem. Olha aí. Pessoal, sabadão, último programa do ano de 2017, 2018, já está à porta, batendo aqui as portas. E olha, prepare-se, porque você pode realizar o seu sonho de começar 2018 com um carro novo. Quem sabe, hein, no Argo, tendo uma experiência Argo, ou até mesmo aqui, pessoal, numa torre dessa lindíssima, com o melhor preço do Brasil. Nós estamos aqui na Via Marconi para falar para você sobre tudo isso. E eu tenho certeza que vai dar tempo ainda de você começar 2018 com um carro novo. Prepare-se, porque a partir de agora, aqui no Aqui tem, tem Via Marconi. Simbora! É isso. Você. É, vem cá, você mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Fala baixo com você aqui. Passou o Natal já, Papai Noel chegou, deixou os presentes, realizou o seu sonho. Agora, eu tenho certeza que aquele sonho do carro novo você ainda não realizou, né? Se já realizou, parabéns para você. Mas se você não realizou, o local certo, com certeza, é aqui na Via Marconi. Se a televisão tivesse cheiro, pessoal, você ia sentir esse cheirinho de carro novo. Sabe aquele cheirinho gostoso e tal? Cheirinho de preço baixo, por exemplo. Cheirinho de preço baixo. Sabe? Bom atendimento, bom atendimento, por exemplo. Bom atendimento, com certeza, aqui na Via Marconi. E para falar de bom atendimento, eu tenho ele aqui. Marcão! Fala, Marcão! Você consegue sentir esse cheirinho de carro novo, Marcão? É coisa boa. O cheiro de carro novo é coisa boa. Boa tarde a você que nos assiste, telespectadores do programa Aqui Tem. Somos novamente aqui com o meu amigo Matheus, sempre velho. A honra é minha! Para celebrar o ano novo, né? Sim, sempre. Ano novo, vida nova, carro novo. Depois de amanhã já, né? E temos aqui as ofertas especiais aqui na Via Marconi para vocês. Quer dar uma conferida? Com certeza. Nesse sábado, pessoal, a Via Marconi funciona até uma da tarde, é isso? Uma da tarde. Até uma da tarde. Estamos aqui prontos a atendê-los, esperando a sua visita aqui para sair e entrar de carro novo. Marcão, preço baixo, qualidade e produtos incríveis você encontra aqui. Promoção de hoje, qual é? Fiat Mobi, Fiat Argo e Fiat Toro. Uau! Temos taxas e ofertas especiais para esses três veículos. Taxas a partir de R$ 0,99, com entradas a partir de R$ 40, R$ 50 e R$ 80% no Fiat Toro. Test drive, muito importante, Matheus. Com certeza. Pessoal, você está acompanhando as imagens agora aí do Argo. O Argo é um carro lindo demais, um carro bonito, espaçoso, confortável e com a tecnologia maravilhosa. Um carro que veio para brigar no mercado e ser campeão de vendas. A Fiat não brigou e não contou conversa, como diz o Caboclo. Nós estamos no Amazonas e vamos usar a gira do Amazonas. O Argo é um carro espaçoso, porrudo, um Argo com tecnologia, qualidade e custo-benefício. O melhor preço de Manaus, com certeza, é que deve marcar. Agora é o seguinte, Marcos. A gente sabe o seguinte, que o trânsito, a cada dia que passa, fica mais maluco, mais louco. E para quem gosta de mobilidade, parar em qualquer lugar, eu sou fã disso, porque você consegue adiantar muito a sua vida com um carro pequeno e um carro que tem a mobilidade. Nós temos o Mobi aqui, né? Mobilidade. Mobilidade, total. Fiat Mobi, duas opções de motor, motor com quatro cilindros e direção hidráulica, três cilindros e direção elétrica. Ou seja, eu tenho dois carros aí, super econômicos, custo-benefício, custo de revisão barata e taxas especiais. Agora é o seguinte, meu amigo, eu vou te chamar a atenção. Atenção, meu amigo! É o seguinte, minha amiga, é o seguinte. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque a partir de agora, a sua casa será invadida por vários touros. Gente, pica-touro é a picape mais robusta, mais top, mais incrível que eu já vi. Conforto, de legibilidade, o avanço tecnológico na picape, o espaço interno realmente é incrível. A Via Marconi está dando uma tourada de ofertas especiais. Temos touros 1.8 flex, 2.4 flex, 4x2, 4x4 e é um campeão de vendas, Matheus. Mais de 5 mil unidades vendidas ao mês no Brasil, né? É um sucesso de vendas. Você tem que conferir esse carro, você tem que vir conhecer e fazer um teste de drive. E eu, em nome da Via Marconi, desejo um feliz ano novo a todos vocês. É isso, um ano de paz e muita alegria. E não esqueçam de vir aqui na Via Marconi e comprar o seu carro novo. Porque Fiat... É aqui. Via Marconi, Fiat... É aqui. Vem. Aqui no que tem, tem Via Marconi. Simbora! Simbora, sabadão. Nós estamos aqui no centro de Manaus, no centrão de Manaus, na Rouros Andradas, para falar para você de preço baixo, novidade e com certeza os melhores produtos de Manaus. Sempre, gente, com um baita atendimento. Nós estamos aqui na Rouros Andradas, na MM Importadora 3637-6441. Anota esse telefone, você vai ligar para cá e com certeza tudo que você possa imaginar para a sua volta às aulas, para os presentes de final de ano, para que mais? Para o enxoval do seu filhão, tudo que você possa... jogos, tudo que você possa imaginar, você vai encontrar aqui com o melhor preço de Manaus. Confere só. Você gostou, não gostou? Pois é, pessoal, eu tenho certeza absoluta que tudo para a sua volta às aulas você vai encontrar aqui. Não só as suas, mas dos filhões também, dos sobrinhos, aquele presentão especial de começo de ano. Sabe aquela lista de material que você fica procurando para cima e para baixo e tal e acha tudo caro? Esquece. Olha a quantidade de produtos que tem aqui e você vai se assustar com os preços, hein? Se prepara porque nós estamos aqui na Importadora MM 3637-6441. É o seguinte, promoção de hoje, primeira promoção, caderno 10 matérias, 200 folhas, vem cá, Douglas. Caderno 10 matérias, 200 folhas, precinho especial para você. Apenas R$ 19,50 esse kit com três cadernos. E mais, no atacado, cada caderno sai por apenas R$ 6,50. Eu disse R$ 6,50. Está assustou, né? Eu te falei. Aqui tem preço baixo, aqui tem promoção e com certeza um super atendimento. Mas caderno, pessoal, sem lápis, não é, né? Não é caderno, né? Vamos escrever nesse caderno, então? Vem cá, então, Douglas. Lápis de cor, kit especial para você. Kit com lápis de cor, borracha e apontador. Qualquer um desses aqui, você encontra por aqui por apenas R$ 6,25. Eu disse R$ 6,25, tudo isso é Importadora MM. Vou dar uma volta rápida. É o seguinte, procurar umas promoções e daqui a pouquinho eu volto com a promoção certa para você. Aqui no centro de Manaus, Importadora MM. Eu sabia, eu sabia que você ia gostar dos melhores preços de Manaus. Pessoal, turista é Importadora MM. Olha só, Douglas, vem cá. Meu amigo, minha amiga, olha só a quantidade de produtos que tem aqui. É para você que está em casa agora, para você que está no interior. Uma dica especial para você que está no interior. Você vai ligar agora no 3637-6441, 3637-6441. Fazer o seu pedido que eles entregam lá no barco e o barco entrega para você. Olha que comodidade, que facilidade, hein? Tudo isso é Importadora MM aqui no centro de Manaus. Agora é o seguinte, comprei caderno, comprei camiseta, comprei lapiseira, comprei tudo que você possa imaginar e dos filhões para voltar às aulas. Mas eu preciso de mochila. Tem mochila por aí? Tem sim. Mochila especial para você. Olha só, cada modelo bonito, lindo, resistente. Precinho especial, R$ 55,00. Eu disse R$ 55,00 o preço da mochila para você. Mochila top, meu amigo. Mochila especial para apenas R$ 55,00. Qualquer uma dessas aqui, você escolhe aqui na Importadora MM. Anota o telefone mais uma vez. 3637-6441. 3637-6441. Aqui no centro de Manaus, Rouros Andradas, Importadora MM. Vem para cá. Aproveite o sabadão hoje e vem economizar de verdade. E aí, Matheus? Foi lá na MM Importadora conhecer. São mais de 10 mil itens com preços baixos. O atendimento é excelente também. Foi uma visita incrível, pessoal. Sabe por quê? Além do preço baixo, a gente se diverte bastante porque o atendimento é incrível, né? A quantidade de produtos para os filhos, por exemplo, é incrível também. E lógico, para quem vai começar 2018 com aquela listinha de material escolar para os filhos. Ah, o local certo para comprar a Manu é por lá, com certeza. Isso mesmo. O preço mais barato do atacado em Manaus é a Importadora MM. Olha, a gente está ativo durante a semana inteira nas redes sociais. E hoje, no último programa do ano, não é diferente. Isso mesmo. Por isso, já mande uma mensagem para a gente dar aquele beijo, aquele alô especial no final do programa para o nosso WhatsApp. O número é 994-23-4280 e também... Nosso Facebook e Instagram, né? Facebook e Instagram, com certeza. Hora do nosso intervalo. O intervalo começa rápido, você pega a sua romã aí, você pega as suas ovas passas, faz aí o seu... Como é que chama? O seu desejo, a sua simpatia, né? Se prepara aí nesse sabadão. Eu sei que faltam três dias aí, dois dias para começar 2018, mas aproveita, já vai se aquecendo por aí. Vai treinando por aí, vai. A gente volta já, já, né? Volta. Antes de véspera de ano novo, a gente está aqui com as ofertas imperdíveis neste fim de ano para você no Aqtenha. Rápido em nosso intervalo, a gente volta já. Aguenta aí. Tchau. 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 Tchau.